Oh, Forrói se dá mais cruz com leite! Aperta o play e vem curtir essas lindas canções que marcaram época. Você já sabe, as melhores você encontra aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Só quem tá feliz dá um gritinho trairinho! Pode preparar o coração que a partir de agora tem muito sucesso pra vocês! Vamos dançar muito o forró, sabe por quê? Porque mastruz é mastruz! Pra ficar bonito, todo mundo com a mãozinha lá em cima. Mãozinha lá em cima que eu quero sentir a energia de vocês. Essa canção todo mundo sabe e vai cantar com uma íngua assim, vai. Tiago Senna nos teclados. Um, dois, três, solta a voz! Oh, meu vaqueiro, meu peão! Eu quero ouvir! Mais forte! Que coisa linda! Oh, meu vaqueiro, meu peão! Diz aí! Na pista! Teu amor! Calor! De você! Meu vaqueiro! A coreografia vai! Teu amor! Girou! Girou a mãozinha! Teu calor! Teu calor! Teu vocês! Meu vaqueiro! Dá-lhe, mastruz com leite! É pra se apaixonar e matar a saudade, meu povo! Só no balançado da safona! Vem, vem! Lulú, vem te ver na cordeão! Diz aí! Já vem montado em seu alcanção, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto grande mutador, que trabalha com o calor, com toda dedicação. A galera só faz a voz! Oh, meu vaqueiro, meu peão! Na pista da paixão, que valeu, foi! Oh, meu vaqueiro, meu peão! Conquistou meu coração! Na pista da paixão, que valeu, foi! Eu estou sempre aqui, está! De ambatera, deixa baixinho! Eu quero ouvir só a voz de vocês! Vem forte, voz! Amém? Eu quero ouvir! Tchau! Tchau! Comida, mão! E valeu, amor! Solta a voz! Amém? E valeu, amor! Na pista! Tá lindo! Meu amor, valeu, foi! Meu calor, valeu, foi! E você, valeu, foi! Meu vaqueiro! Meu amor, valeu, foi! Meu amor, valeu, foi! E você, valeu, foi! Meu vaqueiro! Pra cima, Tairi Oh, festa linda Só no chomegado assim, ó Sem machuiz com leite ao vivo pra você E quem gostou, dá um gritão aí Vem E eu quero fazer uma pergunta pra vocês Alguém aí já mora na praia? E você, dedezinho? Onde que é que sim, Filipe Souza? É bom demais aquele ventinho na bumba Eu quero ouvir a voz de vocês Vem alto lá do fundo do coração Vai, conta pro vídeo Meu amor O quê? Não me deixe aqui O favor Volte para minha vida sem você Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Meu coração Não terá nenhum valor E essa galera vai cantar pra valer Aí lá do fundo do coração Vai! 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 Maravilha, minha gente Vamos cantar Vamos se divertir A paixão Vai! Maravilha, meu coração Sai das que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonhei E eu sonhei E eu sonhei em ser feliz Segura o bastinho que a galera vai soltar a voz pra valer Agora vai, baby Mãozinha no céu Mãozinha no céu Tchau 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 Mais sucesso! Já cresci em esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás nunca mais Não quero me falar em você Não quero me falar em você Não quero perder de te amei Se eu chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Quem tá sofrendo por amor vai soltar a voz aí Diz aí, entra aí O que é o amor? Pode ser mais forte a galera do fundão Também vale, também vale se chorar Como é ruim É ruim demais Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sincero pra nada Pra você curtir e recordar Pra você curtir e recordar O melhor corrom do Brasil Mas três com a gente São três com a gente São três e dois anos de história Mais sucesso Pra ficar com você Eu vou por qualquer estrada Nada de chorar Por que? Por que? Eu choro por você Pra ficar com você Só por qualquer parada Pra cima Sou poeira Sou poeira Que o vento não levou Sou caminho Que só o amor pisou Estou nessa colinhada Só alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou A com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Nada de temer Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira Que o vento não levou Sou caminho Que só o amor pisou Estou nessa colinhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo Cada um de vocês Como um anjo de guarda Sou poeira Que o vento não levou Sou caminho Que só o amor pisou Estou nessa colinhada Estou alguém Só alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Só quem tá feliz Dá um gritinho pro macho Vou matar a saudade, meu povo Nós do Ceará Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou A com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Pra cima Sou poeira Que o vento não levou Sou caminho Que só o amor pisou Estou nessa caminhada Só alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Mãozinho na estrada Mãozinho na estrada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Oh, 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 monstro esponete Agora é a sua Se lê Antigo Neto Leite Vai, nenê Vai, nenê Oh, menino lindo No meu sertão tem de tudo De bom, se posso imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a vontade dos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de barco Com mil dar esses sonhos Tem a vontade dos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de barco Com mil dar esses sonhos O meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem forró, vaquejada Jóquio, baião, de leste ao oeste Tem a vontade dos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de barco Com mil dar esses sonhos Tem a vontade dos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de barco Com mil dar esses sonhos Ah, é, seu nome é esse Seu nome é Renara, né? Ama a gente Obrigado de coração Tá bom? Vamos se apaixonar, gente O nome dele Nenê Esmero no chão Quem sabe vai soltar a voz Tá apaixonado Vem comigo assim, vem Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado Do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Matar nos pelas chuvas De pés no chão Estou com você Qualquer quanto eu vou Nada mais importa Sou teu amor Brincar rolar na areia Naquele mar E a galera solta a voz Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Vou não te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Eu tento buscar Eu sinto a falta da tua mão Do teu carinho Do teu coração Sou menina sem você Eu só aguardo a trabalhar Levado nas ondas Preciso te encontrar Pra cima, pra mim Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Vou não te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Eu não busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Vou não te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei Mais uma Alguém ali já ter rolou Marcado por barreiras Essa aqui machuca Corró mostros com leite Pra você curtir e recordar O nome dela é Ingrid Nosso amor foi marcado por barreiras Entregamos mil fronteiras Em nome desse amor O termos juntos Juntei no outro Eu do lado Você do outro Ah, quase que te perdi Quase que loucici Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou À noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado E tudo que a gente passou Abraço, beijo o teu corpo soado Eu sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Pariu tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Pariu tudo outra vez Yes Cantazinho Chegou Casga o valeiro Correu Um das minhas preferidas Tem mais sucesso O nome dela é Larissa Ferreira Diabo Seu dos Lentos Esse sol nem mata, né? Vai Dá notícia, assiste Eu não Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Esse é pra matar a saudade O nome dele Luluna Correão Pra dançar Vem rolar de olho Quero todo mundo Só ouvir uma voz A senhora Vagias que ele não me dou O que será que aconteceu? Será que me esqueceu? Hoje já tem um novo amor Não sei se tem lugar Saber o que está acontecendo Não posso ficar a esperar Meu coração sofrendo Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração Dá notícias Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Me fala como você está Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Para matar saudade Quem gostou dá um gritinho aí Daniel Bess Chitão de Zayeli Ê Bora maestro Sena Brahma da saudade O nome dele O Rui Acordeon Tiago Sena Meu maestro Hoje é o seu aniversário Quem sabe cantar Tiago Te parabéns Lindo Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu A galera vai soltar a voz nesse refrão Não quero ninguém calado Vai! Feliz aniversário Que é tudo Essa canção é linda demais Continue com esta paz Com esse amor que sempre traz O seu sorriso Canta! Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais chato Você é especial Em nossas vidas Mastruz com leite Essa canção é da Rita de Cássia Para todos os aniversários Hoje é o seu aniversário De parabéns De parabéns estou Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo amor que existe a você Nesse dia especial em que você Nesse dia especial em que você nasceu A galera do fundo doi pode cantar Quero ouvir sua voz de bênção sua voz Canta! Feliz aniversário Que tudo se realiza em sua vida Continue com esta paz Esse amor que sempre traz O seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua voz Cada dia mais chato Você é especial Em nossas vidas Mais uma vez Feliz aniversário meu amor Que tudo se realiza em sua vida Gente essa é a Laura Continue com esta paz Esse amor que sempre traz O seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais chato Você é especial Em nossas vidas Que forró é esse Laura? Oi! Eita coisa linda! Mastruz é Mastruz Mastruz com leite é Brasil E quem gostou dá um gritão aí Tiago no acordeão E Lulu Somaram o barambu Aô meu pretinho Pega seu papo, pega seu pai e comece, vai! Eu quero saber o que eu sinto por você Quero saber o que sinto por você E onde vem tudo querer Eu não sei ver você E eu não sei ver você Resultar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Eu quero saber o que sinto por você De onde vem todo o que? E eu mesmo sei por que Esse cara é essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar E chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver É o forró Mas tu escolhei É dois pra lá Deixa eu ficar Vai, vai É coisa melhor não Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo sei por que Resultar essa paixão Onde tudo começou E esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Fico esperando você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eita coisa boa Vai Ninguém não faz assim comigo Faz assim comigo Nunca me derreta o top A partir do jeito que eu tô Você me aperta E me abraça E me beija a boca Chega de velho Com jeitizinho Menino gosta mesmo É de namorar Mas eu tenho namorado Se o menino só tá A conversa tá querendo me enganar Menino, fale assim comigo não Se não vou ter que dividir Meu coração Se não vou ter que dividir Meu coração Menino, fale assim comigo não Se não vou ter que dividir Meu coração Menino, fale assim comigo não Se não vou ter que dividir Meu coração Menino fala assim comigo, fala assim comigo, não tô me derretendo toda Carentinho do jeito que tô, você me aperta o meu braço, ainda me beija a boca Chega de baralho com o gentil, esse menino gosta mesmo é de namorar Mas eu tenho namorado, esse menino se vai, não vai só tá querendo me enganar Menino fala assim comigo, não, senão vou ter que dividir meu coração Menino fala assim comigo, não, senão vou ter que dividir meu coração Menino fala assim comigo, não, senão vou ter que dividir meu coração Menino fala assim comigo, não, senão vou ter que dividir meu coração Eu não enxergo nada de hoje, não É o porrão mais triste, não é Que mais? Coisa boa, traíri Tô com saudade de você, São João Todo ano é assim Mãozinha lá em cima Isso é rolê junindo Rolê junindo no pastore Meu São João é a nossa festa, é a nossa alegria Fala Manel, fala Manel Grava aí Lívia, grava aí Lívia, grava aí Lívia, vai Sou nordeste brasileiro Mastros com leite Mastros com leite Mastros com leite é Brasil Mastros com leite Mastros com leite Mastros com leite Barutrem, São João de leste Oê show Oxê! Saio de Fortaleza, passo em Mossoró Hashtag Natal Boi, Campina Grande, um arraia gigante bem tradicional Tô rolei em Champa pra seguir viagem rumo a capital Tu forró, tu forró, Taruaru a capital do forró Tu forró, tu forró, Taruaru a capital do forró De Pernambuco, Magiã do São Francisco Pelo velho Chico e Alagoas vão chegar Tô no Sergipe, Faradinha, Aracaju Fizão na noite, Junioba, Juniá Juniô, Juniá Tô na Bahia, Junioba, Juniá Juniô, Juniô, Juniô Viva a Bahia Tô com saudade de você Cadê as quadrilhas se formando aqui no meio, hein? Olha o trenzinho Vivo esperando por você, São João Toma conta de mim Eu sou João, é a nossa festa, é a nossa alegria Toma em fogueira Oh, trenzinho bonito Sou nordeste brasileiro, mas cruz e coesia Vivo de rio Voltei por Teresina, enquanto eu dormi no Deus da vida onder Nansei com a roupa um boi curiosity no mar e a manhã standards Viu o vil E sonhos eu vou voltar com o meu amor Passou do trem Terminando a viagem, já compra passagem pro ano pelo que vem Terminando a viagem, já compra passagem pro ano pelo que vem Com meu bem, com meu bem, com tua passagem já para o ano que vem Com meu bem, com meu bem, com tua passagem já para o ano que vem Tô com saudade de você, São João, tô doando Olha o túnel, fico esperando por você, São João, toma conta de mim Meu São João, é a nossa festa, é a nossa alegria, pó e fogueira, balão e chuvinha Sou o Nordeste brasileiro, mas não tem poesia Meu São João, é a nossa festa, é a nossa alegria, balão e fogueira, balão e chuvinha Sou o Nordeste brasileiro e a galera tira o pé do chão Cadê a grande roda? Quadrilha, ei, quadrilha, ei Galera massa, chega pra cá, dedezinho Nosso balão, vai, nosso balão, vai Nosso balão, vai, nosso balão, vai Nosso balão, vai, nosso balão, vai estourar Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança Meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança O meu balão vai estourar Vai ser a festa Vai todo mundo dançar Vai, 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 vai Eu quero te namorar Faz teu pedido a São João Entrega o teu coração Eu te canto Eu te toco Eu te faço essa canção Mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, para ti Canta Essa que todo mundo conhece Tira o pé do chão, tá aí E nem gelo no site P cai A roxa, Lulula, acordeão É o melhor São João do mundo É o melhor São Pedro também Dança quadrilha na poeira Isso é que é São João de Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Eu quero ouvir toda alegria Toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Olha a cobra! Adoro! Mentira! Vou pedir pra quem? Amém, eu São João Pra subir com você no balão Toda alegria, toda energia Cadê os quadrilheiros? Quadrilha! Ei! Toda alegria, toda energia Olha o Pix! É mentira também! Eu sou João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Sou treme! Ei! 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 Mastruz! 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 Com leite! Quem gostou? Meu amigo, Neto Leite O cata-osso na batera E a maior bola de forró do planeta Mastruz! Mastruz! Com leite! Quebra, Arthur! Nem é o sol do vento Nem o estrondo do trovão É o rocado da sanfona Me chamando pro São João Rasga a baleia! Nem é o sol do vento Nem o estrondo do trovão É o roncado da sanfona É o roncado da sanfona É o forró Mastruz com leite Me chamando pro São João É o forró Mastruz com leite Rasga a baleia! São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das quadrilhas animadas das quadrilhas reluzentes O salão da sanfona Voz com leite E a maior bola de forró Mastruz com leite Vamos dançar Vai começar o barulho Em seus lugares Brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Olá, 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 olá O mundo está começando a aparecer Em seus lugares, brilhante a cerveja conversando Na grande roda nosso mundo vai girando E aí? Passeio dos namorados Os homens se encontrar E lá do túnel do amor A gente vai se casar De volta pros seus lugares Bate na palma da mão Oh, Deus, são jantas antigas Da doce recordação Oh, Deus, são jantas antigas Da doce recordação A foqueira tá queimando Em homenagem a São João Alavantua, alavantua na riqueira Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Vamos dar viva a São Pedro Foi com o pão e São João Procarário papagaio Em grande animação Olha a chuva, olha a cobra Mentira é de quem gritou Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Explodiu meu coração Feito contra o São João Alavantua, alavantua na riqueira Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Alavantua, alavantua na riqueira Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai tocando Isso é mastruz com leite Alavantua, alavantua na riqueira Alavantua, alavantua na riqueira Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Da grande roda, alavantua na riqueira Na emenda Alavantua, alavantua na riqueira Alavantua, alavantua na riqueira Alavantua, alavantua na riqueira Alavantua, alavantua na riqueira Galera de trairinho, vamos esquentar a moreninha Ainda é São Pedro, vamos tirar essa que é hoje Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos alvo um pouquinho, pois assim fica melhor Tomar um lance e outro e cair dentro do forró Curtir uma ressaca no teu coração escuro Sem contar com os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chora, quer verte, eu sou teu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chora, quer verte, eu sou teu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chora, canivete, eu sou teu bem Tem que chora, canivete, eu sou teu bem Vamos segura! A fogueira ainda tá caimando, meu filho Essa é o poder arrochada, meu filho É no luto para burro A fogueira ainda tá caimando, meu filho A fogueira tá caimando, tem homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá caimando, tem homenagem a São João Mas o forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá caimando, tem homenagem a São João Mas o forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá caimando, tem homenagem a São João É que o forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá caimando, tem homenagem a São João Eu já vi com o Javé, com o Esconhalhar Eu fecho a Javé com Raquel e eu com o Sinhar Traz a cachaça, Mané Que o safoneiro agora vai tocar Opa, Leandro Oi Mastroes com Leite faz a diferença É bom demais, de verdade No mundo acordeó Arthur César nos abomba Nem espere no sax, se vem, se vem Mastroes com Leite Eu fui o forró, pra cada recorte, quem botou no forró, botou Ninguém 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 botou no forró, botou Carolina chegou também, mas só queria dançar gente Era tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no farraba dó Ninguém botou, ninguém botou no farraba dó Ninguém botou no farraba dó Ninguém botou Tinha pra mais de quinhentos convidados Tinha pra mais de cês, 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 cês Ou se tinha pra lá Ninguém botou no farraba dó Ninguém botou no farraba dó Ninguém botou Oh, mano, deixa eu ir Oh, mano, não vou só Oh, mano, deixa eu ir No farraba dó, vem pra cá Oh, mano, deixa eu ir Mandinha, eu não vou só Oh, mano, deixa eu ir O farraba dó Vem pra cá do Caipó O farraba dó Vem pra cá do Caipó O farraba dó Vem pra cá do Caipó O farraba dó Chega, bebê, chega, bebê Sou no swing das minhas meninas O que é que é isso, hein? O que é que é isso, hein? Eu vou te levar Onde tanto sabe Onde a luz Fica o ciúme, não, viu? O olhar tem menina Com o cheiro do mar Vem com o pino das colinas Nossa cama é a cama Pra fazer amor, menina Só tenho amor No coração pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra eu e você Lá tem um viagem Para a gente se banhar Pega, beija e nada junto E a treva de ar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz com pena, não tem fim Pois o seu cobertor Quero ouvir! Só tenho amor No coração pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ver Tudo pra eu e você Quando você tinha uma passarada A cantar Tem o sol alumiando Pra nos acordar Lá deu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Só acabou Tudo certo Só tenho amor O coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Cadê Thiago Senna? O bebê! A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Pina de vaqueiro, meu filho Tudo pra eu e você Mas as truites vão mexer É bom demais! O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, curisco e trovão No brilho de um raio De um cavalo baio na escuridão Voando, apoiando no cavalo alado Levando o seu gato O rei encantado Chavelho cansado Marcado, ferrado No seu coração Eboi, eboi, eboi Eboi, eboi, eboi Eboi, eboi, eboi Mugindo o seu gato Num pé de um morão O grito de sorte Um apoio de morte Explode a boiada No seu, no seu coração A porteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da noite Mas tu escolheu, distribuiu Evoi, 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 evoi Eu sou calvão, sou forrozeiro, sou maqueiro, sou pião Viajante, caminhonqueiro, eu trago amor no coração Não deixo tudo nessa vida para dançar meu forró No calor de uma morena é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como eu levo uma goiada Eu trago o Deus do coração e você fica na minha estrada Eu sou calvão, sou forrozeiro, eu sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhonqueiro, eu trago amor no coração Não deixo tudo nessa vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível Eu gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como eu levo uma goiada Eu trago o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Eu vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Eu vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como eu levo uma goiada Pra não o Deus do coração e você fica na minha estrada Aquele sucesso que não pode faltar É uma planta do sertão, é uma planta do agreste E todo cabra da feste, sabe que ela tem poder Nasce em qualquer estação, do verão ou do inverno E tem o poder eterno, é só pra curar você Juntando a um leite, corta uma dozinha de vida Pois o leite da vaca criou o boi O leite da fé no criou o filho E nesse forró criou o boi O leite da fé no criou o boi O leite da fé no criou o filho Tchau, nenê! Que maravilha! Mastros com leite veio do sertão Quem não provou já ouviu É o verdose de alegria Mastros com leite é Brasil Uma gostura do sertão Quem não provou já ouviu É o verdose de alegria Mastros com leite é Brasil Juntando a um leite, corta uma dozinha de vida Pois o leite da vaca criou o boi O leite da fé no criou o filho E nesse forró criou o boi Juntando a fé no criou o boi O leite da fé no criou o filho E nesse forró criou o boi Juntando a uma dozinha de vida O portador do Ceará É o do Brasil Rasca, valeu! Juntando a uma dozinha de vida Juntando a uma dozinha de vida Mastros com leite é Brasil Quem gostou salta o gritão aí pra mim, bebê Eu vou contar minha história História de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte Cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada De bota arcado no chão Mas vou falar de uma dozinha de vida Meu coração Show meu coração O leite da Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado É uma tremenda mulher De arrepia coração Já não sei o que faço Pra ganhar essa paixão Trazer um dia pra mim Fico sonhando acordado, vaqueiro não diz aqui, mas sou mulher de gado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado 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 Quem gostou dá um gritão aí